Nothing more for you Eu fiz um pé Tô vendendo a grama da verdinha, oh yeah Eu fiz um pé Tô vendendo a grama da verdinha, oh yeah Minha mãe já perguntou O meu pai já perguntou A minha voz já perguntou Quanto é que isso é meu amor? Minha mãe já perguntou O meu pai já perguntou Programa Variedades hoje aqui na Univag O maior festival do Brasil Festival Festeja E agora com Zé Neto e Cristiano Paulo No programa Variedades Sempre bem com a vida Festival Festeja Realização de Tato Popular Produções Eu sou Ramos Pra você Eu continuo aqui Festeja em Cuiabá Lá do meu amigo Psiquiatra bacana em Cuiabá Doutor Manuel E teve uma passagem pelo Big Brother Como é que foi essa sua passagem por lá? Como é que foi pro senhor entrar naquela casa lá, doutor? Pois é, uma doideira, né? Uma aventura Parece uma montanha russa Eu não sei se é uma montanha russa, uma torada, eu não sei o que é aquilo ali É um trem maluco mesmo Vocês ficaram quantos dias naquela casa lá? Onde tem que ser resultado? Foram três dias, duas noites dentro do shopping Como é que é o sistema? Pra quem não sabe O senhor foi pra lá, ficou isolado, ir pra casa, sair da casa e ir pra algum lugar Não teve contato com ninguém mesmo Não, é tudo isolado Tudo quieto Ninguém sabe de nada Sem celular, sem nada Que bacana O senhor tá aqui curtindo o festeja Pois é, vim ver a Ludmilla, né? A Ludmilla, sua amiga? Fez amizade Não, eu ainda não conheci ela não Vamos ver se hoje a gente conhece Você lembra que nós nos encontramos lá no Espanta? Lá na Marília da Cláudia Verdade, verdade É ela, minha namorada Rio de Janeiro Muita coisa, muita coisa Rio de Janeiro Doutor continua o trabalho de psiquiatra também Com certeza, normal E o meu foco agora é a internet mesmo Trabalhando aí o Instagram O arroba Manoel Vicente Tô lançando meu podcast Tamo trabalhando É isso aí, obrigado Tamo junto, hein, doutor Valeu Você vai mais pro Big Brother esse ano? Não, esse ano eu tô tranquilo Doutor Manoel, grande psiquiatra aqui em Goiabá Ex-BBB, pelo menos Mas eu na casa de vidro Pra você Eu continuo aqui no festeja Festival maravilhoso aqui na Univag O cara de Cristiano, Ludmilla Vai passar por aqui também, Marcos e Beluti Minha amiga e parceira, a Carla Juliana Como sempre, tá nos grandes eventos Podia faltar hoje aqui, né amiga? Você me confidenciou uma coisa Que eu tô meio assim O melhor show pra você foi o primeiro? Pra mim foi o show principal da noite Eu sou muito, muito fã mesmo dos meninos Do Fred e Fabrício Eu tô zerada da vida Mas é assim, você é pobre Porque é amigo dele, amiga deles Por que você gosta do trabalho deles? Do trabalho Tipo assim, questão de profissionalismo E eu admiro muito o João O jeito que eles se admiram entre si Eles, tipo assim, tem um Um é muito fã do outro e eu acho isso muito bonito Muito, muito mesmo Você viu ele parar no palco, eles se separaram e voltaram agora Tá, brigaram uma época Ele mesmo parou no palco, você percebeu ou não? Não, nem escutei isso Ele que falou A gente se encontrou lá em Minas, não sei o que Mas aí voltamos aqui com a Bata É, porque eles eram carreira solo cada um E depois formaram a dupla Mas não sabia desse... Babado Não Falar da loja aleatória lá no Shopping Goiabeira Promoção, final de ano chegando Coleção nova agora A partir de setembro a gente tá recebendo, né Porque a gente tá meio desfalcado por causa do Dia dos Pais Mas a coleção começa a chegar agora em setembro A pessoa comprar aleatória E também em São Remo lá no Shopping Pantanal Como é que faz? Tem rede social, alguma coisa? Tem em São Remo, Cuiabá e aleatório em Goiabeiras Minha amiga Carla Juliana Marcando presença aqui no evento Festeja! Pra você Pra você Eu continuo aqui Festeja Cuiabá Grandes atrações Eu gosto do meu amigo Brasa Tá gente, publicidade É a Prefeitura de Chapada Que tá com grandes eventos Pra Chapada de Guimarães Movimentar o comércio local também, né Brasa lá de Chapada Sim, o foco principal dos eventos da Prefeitura É alimentar a cadeia do comércio Rede hoteleira, restaurante Chapada E aí a ideia é todo mês ter algum evento de porte em Chapada E agora tem dois aí, grandes eventos Que vão chegar também com força lá em Chapada Fala um pouco desses dois eventos aí, meu amigo Brasa Em setembro tem a Feijoada de Inverno Que é um evento do Fernando Baracate Tradicional, que a Prefeitura apoia Próximo fim de semana, né E aí no outro final de semana Nós temos o Festival de Cerveja Chapada dos Guimarães E de cerveja artesanal Estamos confirmados com 10 marcas de cerveja Vão ter mais de 100 tipos de chopp lá Vai ser um evento sensacional Três dias de evento Vem o Nando Reis Vem o filho do Bruno e Marrone O Bruninho e Davi Vai ser um baita evento Eu continuo aqui em festeja Cuiabá Vão tinha acabado de sair do evento dele na Musiva Humberto Gessinger Com o Legião Urbana Cover Ele é herói de brinquedos E foi um sucesso lá na Musiva, né Valtinho Exatamente Agradecer a você, você não estava lá Que estava com outro compromisso Mas a Gazela representou muito bem O programa Variedades lá E vim aqui prestigiar o parceiro Nelson Ramos Esse grande mega evento aí O festeja Que vai amanhecer E a gente não para, né João? Agora vem Amado Batista, dia 6 Temos também alguns eventos marcados com o parceiro Nelson Dia 14 de novembro tem o seu Valença Ano que vem tem a Ana Castela junto com o Jato Jato Ana Castela está confirmado para janeiro 27 de janeiro, sábado na Climates Com o convidado mais especial A dupla Jato Jadson Para mostrar Ainda vai fazer o evento O carro do sertanejo Para começar em 2024 com o pé direito Que bacana Agora tem que falar daquele evento Que eu não gosto de ir Eu não gosto de mexer com o flashback Mas a dona Ana adora Parece que ela nasceu ouvindo o flashback E eu vou lá no Cleiton 7 Dia 9 de setembro Flashback de independência Cleiton 7 Pai de aniversário E a Ana, proprietária do combo dele Já confirmou a presença Grande Maldinho, produção Pegando presença aqui No festejo Escapou de sair do evento dele Na musiva E está aqui no festejo Grande Bruno Batata Produtor geral do evento Né Batata? A verdade é essa Você é o produtor geral do evento hoje aqui Com certeza Agradecer a Deus Primeiramente estar aqui Primeiramente um festejo Já veio para ficar novamente Obrigado pelo 2018 O dia a Deus está muito bom O meu estado Você deve ser no foco Melhor do Brasil para mim Melhor para mim também Caralho Gente bom Humilde Com a identidade de pessoas Hoje na gente Eu continuo aqui Festeja Cuiabá Meu amigo Daniel Monteiro Diretor lá da Acrimat Sindicato rural Sindicato rural de Cuiabá Onde realizou um grande Uma grande feira agropecuária Esse ano E ano que vem Promete também né meu amigo Prazer ter você aqui no festeja Prazer é todo meu Prazer reencontrá-lo aqui no festeja Festa linda Pois é Já estamos aquecendo os tambores Para a próxima espaga do ano que vem Com certeza vai ser um sucesso E conto com a sua presença Vamos estar juntos Samsung Games já falou Que já tem a data Já pelo menos né As atrações não estão confirmadas A data já tem né Já tem Vai ser a mesma data em julho Acredito que é no começo Na primeira quinzena de julho Não vou me recordar direito O duro Mas já está reservado Já está tudo certo Parceria de novo Nosso grande amigo Elson Estado promoções E com certeza vai ser um grande evento E eu continuo aqui no festeja Cuiabá A embaixadora do festeja Nicole Bals Tem uma história bacana Na TV brasileira né E eu me lembro muito Você no Pânico A gente sorria muito Vocês quebraram muito o paradigma né Mulher bonita Mas fazendo de tudo um pouco Parabéns pelo seu trabalho Nicole Obrigada João Prazer estar aqui Em Vargem Grande Em Vargem Grande Várzea Grande Várzea Grande Nessa cidade maravilhosa Aqui Cuiabá também A culinária daqui é incrível O povo Estou muito feliz De estar aqui no festeja Eu amo sertanejo Eu sou paranaense Então não sou suspeita Assim Como é que é pra você Ser embaixadora do festeja No Brasil inteiro Você roda com o evento? Eu estou rodando No Brasil inteiro E com a mascotezinha Com a vaquinha Que está super animada Estou muito feliz É responsabilidade Estou muito feliz É verdade Que bacana Nada melhor do que música Que mexe com a alma Com o coração Pra trazer alegria E luz Pra essas vidas Que passam É como tão sofrido Não é Acho que a música Ela alivia um pouco A dor do coração E traz alegria Que bacana Deixa a mensagem pra galera Do estado de Mato Grosso Que está assistindo agora No programa Variedade Um beijo pra todos Do estado de Mato Grosso Essa terra maravilhosa Da soja A terra da gastronomia Do peixe Do pacu Hoje eu comei o pacu O dia inteiro amigo Hoje Quem come a cabeça de pacu Vai voltar mais as vezes Nossa eu volto Deus quiser Beijo Fiquem com Deus Beijo João Bom te ver Nicole Bausa Embaixadora aqui Do Festeja no Brasil Aqui em Cuiabá Pra você O nosso amor Caralheou Apanhou Apanhou Que cansou Na minha cama Você fez tanta falta Que o meu coração Te expulsou Não tem paz Eu e você Apanha 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 Apanha